Olá galera, agora eu vou ensinar a vocês a ter o visual do Windows 8 no seu tablet Android ou no seu smartphone. É um tutorial muito simples, criação total do Eu Sou Android, todos os widegets, tudo o que a gente vai utilizar aqui, minha criação, eu que fiz aí. Peço para vocês que copie somente com autorização, e é um método muito simples, a gente vai precisar de 3 aplicativos, o primeiro é o Desktop Visualizer, ele é um aplicativo que vai adicionar certos widegets, que eu vou mostrar para vocês como ele vai funcionar direitinho. O segundo aplicativo é o Launcher Apex, no caso o Apex Launcher aqui, você pode substituí-lo por outro launcher de sua preferência, como o ADW ou Nova, porém o efeito pode não ficar o mesmo, por causa das configurações que a gente vai ativar aqui. No Apex Launcher a gente vai lá nas configurações dele, e vamos colocar o seguinte, a grilha em paisagem, a grade em paisagem vai ficar em 12x12, para que a gente possa adicionar bastante coisa lá na sua tela inicial. A margem vai ser de acordo com o tamanho da sua tela, por exemplo, no meu caso eu tive que colocar a margem horizontal pequena e margem vertical grande, mas aí você vai ajustar isso aqui direitinho, de acordo com o que você achar melhor. O tamanho do ícone vai ficar normal, eu recomendo que vocês deixem o deslizamento infinito, que vai fazer com que quando você chegue na sua última home screen, ao deslizar ela volte lá para a primeira tela. Aqui a gente vai colocar no efeito de transição, vamos deixar em nenhum, para que quando você passe a tela, ela passe normalmente. E por último você vai ativar o modo Tablet Wii, mesmo que você esteja utilizando um smartphone, porque ele vai servir para que você possa acessar o menu de uma maneira fácil. Aqui, voltando, a gente vai ter a nossa tela aqui, por enquanto nós estamos com o wallpaper normal, já configuramos o Apex Launcher, e o outro aplicativo que a gente vai utilizar é o Live Wallpaper, que o nome dele é Simple Image Wallpaper Pro. Selecionando o aqui, a gente tem aqui o nosso papel de parede, esse Live Wallpaper, ele quase não usa bateria, não usa memória, ele vai servir basicamente aqui, para você selecionar uma imagem de plano de fundo, e aquela imagem ficar totalmente estendida na tela do seu Android. Aqui a gente tem várias fotos, eu vou selecionar a foto que está aqui dentre os wideguests que eu vou disponibilizar para vocês no arquivo, e a gente vai selecionar, vocês vão procurar aqui uma imagem que seja toda azul, e que não apareça nada escrito, essa imagem aqui, ó. Tocou aqui, aí o que essa imagem é? Vocês podem ver, ela vai definir aqui, escrito iniciar, e isso daí vai aparecendo para a gente, essa tela azul. Depois de selecionar isso daqui, você já está com a interface pré-configurada, a gente vai abrir aqui o menu, está aqui no menu do Apex Launcher, vamos lá nos wideguests, ou no seu launcher de sua preferência, vá lá nos wideguests dele, e você vai encontrar vários wideguests do Desktop Visualizer. Aí a gente vai selecionar o wideguest do tamanho 3x2, que é esse aqui. Ele vai ficar desse tamanho na nossa tela do Android. Você vai tocar dentro dele, ele vai abrir isso daqui, a gente vai tocar primeiramente em Celestive Icon, e em Image File. Você vai selecionar o aplicativo de galeria da sua preferência, e vai abrir lá aqueles ícones que vão estar descompactados em alguma pasta do seu Android. Aí eu vou selecionar aqui um wideguest qualquer, por exemplo, vou selecionar o Skype. E depois daqui em Celestive Action, a gente vai tocar, e vai em Launch Application, abrir a aplicação. E vamos localizar aqui o Skype. Aqui está o Skype, tocamos aqui, ele vai aparecer escrito aqui Skype. Mas você vai limpar isso e vai deixar sem aparecer nada. Vou mostrar para vocês por que agora. Vai dar OK, e a gente já tem aqui o wideguest do Skype na nossa home screen. Depois a gente vai ir adicionando esse wideguest no tamanho 3x2. Você vai acabar adicionando 1x1, um trabalho sim que demora, acaba demorando um pouquinho, mas no fim das contas fica um resultado muito bom. Após você ter feito aquela seleção lá na primeira vez, por aqui, de Image File, tudo certinho, basta você tocar nessa setinha aqui do canto, que já vai direto para a galeria. Aí aqui eu vou selecionar um wideguest, por exemplo, da... da... no caso do aplicativo Netflix. E vou instalar set action, a mesma coisa que eu to com aqui na seta, vai direto para as aplicações. A gente vai selecionar aqui o Netflix. Aí, como eu tenho vários wideguest aqui, talvez alguns dos wideguest que eu tenha, você não vai possuir aquele aplicativo ou aquele jogo no seu Android, como no meu caso, por exemplo, eu tenho aqui o wideguest, que vocês vão poder ver, a imagem do Need for Speed mostro antes. tá aqui. Porém, eu não tenho o jogo Need for Speed mostro antes instalado aqui, eu já instalhei esse jogo do meu tablet. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tocar aqui em set action e vai tocar em non. Tocou aqui, a gente vai ter o wideguest lá, porém, quando eu tocar nele, não vai abrir nada. Agora, se eu toco no Netflix, por exemplo, ele abre o aplicativo aqui, ó, do Netflix. Aí, após isso, eu vou fechar aqui, esse aplicativo, você vai adicionando um wideguest para o wideguest. E após adicionar todos, o que você vai fazer? Você vai ter uma home screen, é exatamente assim, ó. Eu, no caso, já selecionei aqui. Todos os wideguest que eu estou mostrando para vocês aqui, eles estão, vão estar disponíveis para download na descrição. No único arquivo RAR que vai conter o desktop visualizer, o SimpleMade Wallpaper, e eu vou colocar essas imagens aqui para vocês. Aí, aqui, por exemplo, eu selecionei várias imagens que estão realmente no Windows 8, que eu não editei, apenas copiei de lá, modifiquei bem basicamente. Aí, por exemplo, aqui no meu aplicativo, deixa eu ver, no meu aplicativo de e-mail, ele abre o e-mail do Android. Assim, por exemplo, aqui no aplicativo da loja, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o aplicativo da Google Play Store. No alarme também, eu selecionei aqui o relógio do Android. Porém, por exemplo, se você não tem um aplicativo de alarme, não tem um aplicativo de relógio, no meu caso, você vai colocar nome, ele não vai abrir. O antivírus, a mesma coisa. Aqui, eu já tenho uma tela já mais diversificada, com wideguest que eu mesmo, com imagens que eu mesmo fiz. Vocês podem comentar aí à vontade, pedir imagens de aplicativos que eu vou postar para vocês. Aí, como vocês viram, ele abre a Home Store, a Home Store, ela só não fica muito bonita no modo paisagem, né? Porém, no modo retrato, mas no modo paisagem, ela fica direitinho. Aí, aqui, Facebook, Office, o Eu Sou Android. Como é que eu adicionei esse wideguest aqui do Eu Sou Android? Eu vim aqui, wideguest, aí tá aqui, o Desktop Visualizer 3x2, a gente vai aqui, ó, seleciona o ícone, aí eu tenho aqui o ícone do Eu Sou Android, e você vai instalar esse check, vai colocar aqui, order. Aí, aqui em order, você vai ter favorito, do Google Chrome, ou então do, é... então do seu navegador padrão. Você vai tocar aqui em algum deles, aí eu vou selecionar aqui, meu favorito do Eu Sou Android, vou dar OK. aí quando eu tocar aqui, no caso, ele apareceu com o nomezinho aqui embaixo, como vocês podem ver, por quê? Porque eu não limpei aquele nome lá. Toquei aqui, e ele já vai abrir diretamente o site do Eu Sou Android, assim você vai fazer como... Eu fiz aqui com o Saraiva Store, e outros aplicativos desse tipo. Espero aí que vocês tenham gostado dessa interface que eu criei, como eu falei, criação total do Eu Sou Android. Espero aí que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Eu Sou Android no YouTube, siga-nos no Twitter, e curta-nos no Facebook. Qualquer dúvida, comentem à vontade. Eu sou Android.